E se for o primeiro, aí vem o segundo, é mais ou menos, com a certeza, com a certeza. Esse é o terceiro. Agora, pega a gauja do palhaço aí. Não quebra não, quebra não. Não, eu tô deixando ele na casa, se não eu não dou dano depois. Se você der a tacar uma granadinha, aí é duas esquinas, você quebra isso daí. Qual cor? Azul. Me fudim. Pode ser loja? Não, vai dar, vai dar, vai dar. Cadê tu? Cadê tu? Ai, caramba, não vai dar porque ele tá atrapalhando. Eu transformei. Se você conserta o barco aí... O que que deu? É... Deu ruim, quebrou os palhaços. Deu ruim, quebrou os palhaços, né? É, que deu ruim. O palhaço defendeu os filhos dele. É. Aperta aí. Pra você pegar ele. Vai lá pra Fície, tem que ir direto. Tá. O que que é? A Caramba, que tô passando o portão, né? eu não me liguei a Amarelo que dificuldade de ficar em aí Tomou duas a gente precisa pegar mais gaui agora só empurrar por 55 e quebre esse negócio quanto rápido mais rápido que você se deixar essa porra está merdendo toda eu quebrei 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 muito grande aqui nossa é que desandou de uma maneira doido vai três minutos nós tiramos 5 bar de vida não tem ar que desimbeça tem ar que desimbeça tem ar que desimbeça não paro nossa Berset é muito ruim velho aqui agora a gente já fez três vezes que a gente fez né agora é hoje dá dano tem alguma para mim merda eu não tava na frente ele tava do lado nem eu quebrei 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 moleque fome isso aqui aí debaixo debaixo vai ficar vermelho mas vocês sabem que eu quero ver nossa tem pegou é o de baixo agora é só foi o tem que ser forte mano ele vai para a segunda mecânica direto depois e agora pega a galinha começou 30 gramas você só pensa em pegar a galinha gente não tem que fazer故 decorrer quebrei 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 pelo que Por que? Porque eu fiquei na... É, o jeito é eu pegar gouge nessa parte mesmo, mesmo que a gente um pouquinho. Não a gente tão rápido, não. É vocês dois, hein? É vocês dois, hein? O que já é? Tá aí, hein. Tu viu a caixa de contato disso, velho? É, eu falei a mesma coisa que acontece comigo nos dois, tá ligado? Mano, eu já tinha passado, velho, ó, há muito tempo. E eu passei perto de outra, eu passei mais pro lado do outro, ele não pegou em mim. E ela te puxa, ela te puxa e puxa em mim. É, não, é, é rollback basicamente que ele te dá. Eu sei que o Jimmy viu passar no meio de três. O, o Solid pra mim tava morto. O que você tá falando? Não, o pior é que eu já tinha passado. Só um múrra, mãe. Sou eu, sou eu. Aí eu, mãe. Mô, só minha vida. O que você tá falando? Mãe, que que é isso? Uh. Chega gouge ali. Que isso galera, fica lá no bicho. Ah, foi estourado. Cada um numa esquina. Ele se quebrou o negócio antes de ser estourado. Cada um num canto. Vai gerar três orbes. Dourados esquivam dos roxos. Já. Já ninguém. Ó, tá aqui. Tá aqui ó. Dá um, dá um, dá um. Aí ó, ele aqui ó. Joguei, joguei, joguei o que? Tá, valeu. Isso é pra ajudar a gente aqui fora. Ficou. Ah, não. Aí, eu não posso bater que eu vou transformar. Aí, agora eu tô com a amarela. Não posso, não posso. Ah, por favor. 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 Tô só com a amarela. Eu falei, lasco. This one. Tô meio dano pra caralho, mano. Certo, tá passando. Tô tranquilo. Tô aqui ó. Tô no canto. Me salve. Tô com oito. A amarrada deu esse daqui. Sair, sair, sair. O ar me salvou. Não, não. Não, não, não. Fica parado. O que você vai lá? O homem abençou o que não sai da lei. Quando o Pio está aqui não precisa não. Sua esquina. O que você vai dar do lado? O mais rápido possível. Quantas? Cinco barras mais rápido possível. Eu estou quase aí. Valeu. Valeu, valeu. Tem uns negócios aqui. Eu posso quebrar? Não. Então eu vou matar o parado, vou matar o parado. Tudo, quebrar tudo. Pode quebrar. Oh, como é que arrastou para casa essa desgraça? Quebrou o vídeo para nós logo. Quebrei a bola 1, mas eu estou quase me transformando. Não, pode quebrar tudo aí agora. Azul. Azul. Não consigo quebrar o outro ali do outro lado. Não vai. Ah, me transformei em palhaço. Fudeu, tem que transformar uma vez. Não, só não pode transformar de massa. Ele dá uma mecânica de energia. Não. Ai meu Deus, socorro, Tri. Transformado em palhaço. Sim, tudo é a vida. Nem precisa fazer a mecânica. Ah, que transformou. Socorro. Ah, o espaço não dá imunidade não. Vamos testar isso. Pronto. Vai falar assim, é porque foi muito rápido. O Umi foi testado na minha vida. Botando minha vida em jogo. A pandemia deu dano. Não, deu final. Não, deu final. É simples informar, mas eu sou a pior pessoa. Ah, o Tomiche morreu. Já tenho morrido. O palhaço. Pode sair. Pegou? Peguei. Apertar 6. Tomiche morreu aonde? Pelo menos estamos chegando no minicame já. Eu fui quebrar o palhaço. Morreu. Vê um gancho. Deu uma broncada em mim. A partir do segundo minigame. Ela passou. Um mapa. Teveiro me dando dano. Todas as coisas. A partir do segundo minigame. Começa a aparecer ganchos durante o tempo que vai começar o minigame. É. Já avisou? É sério. Eu acho que eu tinha avisado pra te falar. E eu não fui avisado disso aí, não. Eu tava de boa, velho. Tomou uma ganchada no burro. Tem os box. Ah, e o hitbox do Poison é meio bugado também. Não sei o que eu tinha agora. Peguei gaude. Peguei gaude. Caraca, quase me deu o fogo aí. Sai, 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 sai. Eu tô contando. É, tá. Puta. Puta. Não, não. Sai, tá. Eu fui quebrar as piscinas mesmo. Não sei. Eu não sei não. Eu não sei não, não. Pode deixar que eu quero quando eu tiver, se eu tiver a cura. Tem cura? Pode deixar que eu quero. Não, não. Hã? Como é que tem cura? é o único jeito e aí é então bicho pega o bagulho aí já me lembrei muito bom já deixei uma bomba no bicho deixei foi tudo em um bicho eu deixei uma boboa na gente qual cor azul não não mistura aqui não doidade mistura bem no negócio ainda bem que eu não peguei esse minigame 4 se eu chegar lá é errado perdeu a outra só eu perdi não dá um aconselhável o solido é muito louco velho ele sai também de estar aqui eu saindo quando ele começa a rir é porque ele vai para a prisão e tal evoluímos para não falar só para dar animada quebra tudo é só no vinte e cinco e tá no quarenta e dois ainda pode quebrar tudo que eu tenho quebrar tudo que eu tenho que falar o que eu tenho que eu tenho que eu tenho que eu estou Opa aí, ah não cara, eu toda vez chego perto de Jim pra sei lá, fazer alguma culpa, ele tá expulsando de parte dele. Fala Jim, pega lá, pega lá, pega lá que eu vou. Eu já sei, eu vou quebrar tudo. O Saul e Jim morreu, o Saul e Jim morreu. Não vai ter jeito não, porque um de vocês dois vai ficar preso e o outro vai ter que quebrar os texas. Pera aí, pera aí. Ô Jim, eu sei que você não caiu do seu lado, mas não tem isso. Meu Deus. Meu Deus. Eu não vi que eu chego perto do homem, ele tá me explodindo de alguma forma, sei lá. Eu tinha que pegar 50%. Calma. O Saul e quando tiver a marca dele. Pera aí, pera aí. Sai aí. Sai aí, Tommy. Sai. Ah, e outra coisa. Às vezes é shield do pet, tá? Não é shield do solido não, tá? Aí pode ser. Às vezes é shield do pet. Deixa eu tirar esse pet mundo. Moço, eu sei que quando fala HP inverso, só lhe do usa. E eu fico lá no fogo, abraçando o fã, mas joelho. Não, mas aí que tá. Eu uso aquele negócio da shield atrasado e aí toda vez quando HP inverso, aí o negócio estoura. Aí você escorre pro fogo. Ó, por isso que ele fazia um negócio no chão vermelho, uma fumaça vermelha no chão, é meio que o HP inverso, tá? A fumaça é um pouquinho raro. Mas não dá pena que você não usar o shield não. Tem como né, isso aí. Tem pouca sorte também. Vamos lá, vamos quebrar aqui. Segura. Eu não sei qual que é o critério que tem pessoas que pegam e tem pessoas que não pegam. Acho que o critério é boa sorte. Vai com Deus. Tá frio nas costas e vai, espilhão. Eita. É, mano. Pelo menos eu tô passando o minigame no primeiro. E a gema que eu não for usar, o que que eu faço com isso? Pode jogar por fora, que você vai trocar por gema T3, nego. Essa gema T2 aí é provisória. Nem pra vender dá? Não, não dá não. Porque isso aí é provisória. Você vai usar do T3, entendeu? Pega ali e bagar a caixa ali. Isso aí, eu já vou pegar ela pra cima. Caralho, ele é minha skill com maior range alcança aquela... Eu quebrei, eu quebrei, quebrei. Quebrei um, aliás. Vou quebrar logo, pode deixar assim. Pronto. Um best air que tem uma skill com range mais alto do que eu que jogo carpa. Cuidado. É o de cima, é o de cima. Nossa, pai. Eu tô dando zero de dano aí, por quê? Porque é o de cima, o clone não leva dano. Ah, não sabia que tinha um clone, eu não tava vendo. Ai, tá com uma maga ali. Saudação. Para aparecer, viu? Para aparecer, viu? Para aparecer, viu? Para aparecer, viu? Não, 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 não. Ah, tá doido. Falta aqui com o peruco. Quebra esses robôs, quebra esses negócios. De novo? Ai, cadê o bicho, galera? Ah, é o clone. E eu tentando aqui, achando que era uma bolinha com aura ali. Agora é com o caça, aqui em cima, aqui, ó. Aqui, lá em cima, lá. Ele não vai pra mag lane, entendeu? Já tá, já. Pega a gaúcha. Pega a gaúcha. Pega a gaúcha de novo, falando. Ah, eu tô. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Aí. Eu morri. Eu tava com a gaúcha reversa. Ele tava com a gaúcha reversa. Ah, não, velho. Não. Ele morreu ainda não. Se ele não levar nenhum dano, ele passa. O que que é isso que ele fez? Eu não tava nessa próxima. Não deu, né? Eu já tô com o gaúcha. Eu também tô com o gaúcha. Eu ainda tá um ca 31 de dezembro. Mas eu não preciso. Meu Deus, cara. Já tem que jogar uma. Ele já vai jogar uma. Ele já vai jogar uma. Ele já vai jogar uma. Vamos, parabéns. Azul, meu também. Aí vai se viu. Ai. De novo, meus amigos, aliados, eu tô lá. Se quiser também. Consegui passar, viu? Pô, então. Meu Deus, meu Deus. Eu sou meu. Pô, então. eu vou eu vou tá nessa cura aqui do sol não tem sangue me tirando aqui fui eu vou transformar tá de perto pegou em todo mundo 25 ele faz aí meu deus cara olha então é o gancho se demorar muito é certo aí aí ele tá descobriu a ação velho só ninguém ninguém eu vou pegar aqui eu uso linda vi eu uso que pelo amor de Deus nada você não usa nada não tem cura vai usar que tenta barra eu não sei pronto já um palhaço tá lá em cima mata um palhaço cadê o palhaço em cima tô em tô em tô em tô em quebrei quebrei quebrou mesmo quebrou mesmo quebrou mesmo quebrou mesmo quebrou mesmo o que é o momento que eu sei que é na hora a comunidade da gente é muito desculpa mas na mais uma hora é de novo mais uma hora você entra de novo no bng eu vou ficar mais vitinho eu nem de ver aí dá as 11 e meia aqui tá seguindo ué que fila da puta rapaz O que é o que? Ah, é o da esquerda, vamos lá. O HP dele não tinha aparecido pra mim. Mano, tem hora que eu vim virar o de lá, que graça. Como é que eu fode? Ah, merda, os M-fios saem da frente dele. Olha o chão. Preciso quebrar esse negócio, mas ele não quer pegar tanto o de lá. Eu fiz um tiquinho só. Eu quero, eu quero outro. Tá bom. Eu deixei uma magia lá. Nas costas dele. Agora ele virou. Tô nas costas agora. Ele tá invencível. Ele já vai entrar já. É o da esquerda, é o da esquerda. Ui, ui, calma. Entrou esses caras. Entrou já. Cadê? Tem alguma coisa pra pegar a garganta? A esquerda é o palhaço, em cima de você. O mago aí é forte. Eu vou quebrar aquelas bolas ali, velho. Tirei. Por que que ele tá fazendo isso? Azul, azul, azul. Ele já tá da hora, mano. Ele já é, é o palhaço. Nice, nice. Aqui, aqui, aqui. Só esquivar. Agora pode ter uma janela de bateria. O que mais, gente? Aqui é a da espada. E... Esse aqui, ó. Ah, que ele fez três vezes? Nem sabia que ele fez três vezes. E esse aqui, ó. E já vai lá pra um metade. Eu tô preso antes, hein? Seis dois. Eu tô preso antes, hein? Seis dois. Eu tô preso. Vamos lá. Esse aqui, ó. A metade dele. O sol ele vai pelo caminho. Vai, lula. Tá aí, sai. Hitch a box desse negócio até aqui. Vai. 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 É muito bom, velho. Muito bom. Por enquanto. Depois vai com chat. Moço, imagina chegar naqueles bingos, velho. O pior, o bingos, primo. O bingos vai pro gato. Eu, o nuco e o Slayer e o... E o Leia já pegou. Já mais o bingos. Mas... Isso já tá vindo. Já fizeram o game 3? Já é. Mas ele tá fazendo várias vezes uma mecânica diferente do... Da puta! Ele não tem. Ele não tem padrão. Ele não tem... É do que ele quiser ele vai, velho. É bem solto se tá ligado. Ih, rapariga. Esquivou de tudo que eu fiz. Ih, peguei o bicho. Pera aí. Eu vou pegar e vou quebrar esse bicho. Puxa da minha cruz. Doida. Vou, vou, vou. Vou, vou, vou. Meu atitude. Aí eu. Pronto. Vai quebrar lá. Vai quebrar lá. Relaxa. Nossa. Não tem aquele riozinho na broca. Não. Olha que puxeu. Muito obrigado. Cadê? Pode me encher. Um monte. Só o Fagniter, Leandro. Que pode adiantar. Forte. A maga. O counter, o counter. Mano, eu dei o counter. Não tem o counter. Não tem nada demais, mano. 55 ele vai. Fazer nada. Coisa nada a ver. Já tá. Pega na bolinha ou me espalhar. Não. Já virei. Já. Já lá. Pegou. Quebra esse palhaço. Joguei. Joguei. Joguei uma bomba aí nele aí. Aí parece que não pegou a bomba. Não. Joguei uma bomba nele lá. Não sei se... Não tem um skill. 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 Azul. Não tem um skill. Não tem um skill. Batei. Matou. Matou. Ela tem que ir parar o bar. Ixi velho. O bicho tá virado. Sai de perto. Sai de perto. Nossa. Cara. Isso foi muito close. Não pode. Me salvar. Não meu filho. Eu sou o pior pra salvar alguém. Eu que? Você vai me salvar. Não conseguir entrar. Aqui. Aqui. Não. E eu voltei. E aqui? Aí, aí, aí. Eu só entrei, mano. Eu entrei entrei quase lendo daqui a pouco. Não, que seja eu preso. Que seja eu preso. É muito bom, tá? Não, isso daí tinha que ter treinamento pra mim. Tinha mais difícil que eu nunca. O pior é que a Hitbox eu passo da serra, depois que eu passo, eu morro. Não, isso aí que eu tô falando. O treinamento de T porque essa Hitbox não é normal, velho. Não, essa Hitbox é pior do que o grab do Blitz no wall, velho. É ridículo. Aí eu gastei minha hit na toa. O bicho já sumiu, velho. Tá lá, eu já tô fuga. Que isso, berga. Toma isso. Rapaz. Que isso, velho. Mas não tinha jeito, velho. Eu lascava você, eu me lascava. Nem consegui usar ainda, velho, pra dar dano. Eu já quebrei as pistadas, ó lá. Já quebrei as pistadas. Tô quase transformando. Se eu transformar aqui, ele tira a transformação. É uma coisa. Cada vez que transformar, 3%. Só que ele tira isso quando a junta 5, e é boy, tá? Eu ia do sorte. É, mas o bicho vai juntar 5 minutos pegou, não me liguei. No showtime ele reserva esse treco. O que ele tá fazendo aí? Não reconhece os movimentos? Fogo. Ah, pronto. Na Babilônia. Vou pegar um pouquinho aqui que eu quero. Eu quero. Não faz, não tem janela pra bater, né? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E desse homem? Peraí. Que bom que ele seja um homem. pessoais, mano. Viu, não tinha никто. É PhyD. Não tinha o maternidade, mano? É aqui, só pra rezar aqui, que deu. É aqui pra rezar também. Um, dois codos é minha. Vamos though, б���on. Um, dois psicólogos. Um, dois pediam pra abrir. Um, dois, três. Aparente. Os nomes são diferentes, mano. Vocês vão dar uma olhada aqui? Vamos, Harold. Olha aí, rapidinho pra ele. Um. Abraça os bobos, né? Hum, espalho. O moleque dizem. Qual que é a melhor? Ah, que tá de cima. A dourada? É. Tem duas douradas. Tem a de cima e a de baixo. É sempre a de cima. É sempre a de cima. É sempre a de cima. Beleza. Esse aqui pode jogar fora essas pedras aqui. Pode. Os vidros azul que mesmo ele não tá usando, por que será? Porque tem que ter usado 20 verdes. Não, pera aí. Joga fora ainda nessas pedras. Funde elas e vê se não tá melhor que a sua. Essas aqui? É, só se fundir ali naquela opçãozinha embaixo. Aquela diamantinzinha ali. Um diamante na rodapé. Bora, bora. Aí seleciona o level 6 ali mais ou menos. Selecionar aqui o level 6. Não. Eu pus só uma. Não. As três. Cada três vira level 4, entendeu? Cada três. Pera aí. Level 3 vai virar uma level 4. Porque eu joguei as pedras fora, velho. Põe essa. Essa. E essa. E agora? Não, tanto faz, filho. Tanto faz, velho. Tanto faz. Aí a parte level 6. Eu tenho que clicar em Fuse ou a 3. Eu tenho que clicar em Fuse ou a 3. Eu tenho que clicar em Fuse ou a 3. Eu tenho que clicar em Fuse. Direita, direita, direita. Eu pedi fazer esse aqui. Eu ganhei as pedras fora. Não. Mas agora você não perdeu muita coisa não, velho. G2 aí é só pra... É aquecimento. Você ia te ensinando a jogar. Onde é que ele caiu, velho? Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. Tá no minigame já, hein? Tem que pegar a gala, velho. Tem que pegar a gala. Tem que pegar a gala, velho. Tá onde, meu Deus? Hã? Pode fazer. Ó, vou jogar uma bomba nele aqui, ó. Eita, eu tô quase transformando. Pode ser que tem um do de um livro aqui que eu peguei pro cê, ó. Pra cê vir aqui, já abrir qual que cê vai querer. Qual que precisa? É com só a gala ou com o cliente? Não é comigo. Não é comigo. Vem na cabeça aí, só. Júlia, é sua. Vermelho, vermelho. Ficou mal, tá no outro carro. Eu quebrei as bolinhas lá embaixo, não tinha visto o bagaço. Quebrou, quebrou. Eu vou logo morrer aqui pra gente restartar. Não, monstro. Acho que ele falou brincando. Dá espaço. Olha lá no site. Mas ali, pra mim, a rodela ficou te pegando o maior tempo. Você morreu bem depois, eu não impedi nada. Ele vai corrigar daqui a pouco. Ah, não falta muito pra isso. Ficar rindo sem ter graça, só rir porque quebrou. Ah, tá. Aquele sorriso é amarelo. Ainda vai dar amarelo pra gente chegar que nem porque tô naquele steger lá. Olha lá, velho. O bicho já que desgraça é esse. Olha, é do nada, velho. Daqui a pouco eu não ia a tubiga aqui, essa porra. Não, disse eu rio. Disse eu rio, não tem o que fazer. Fala no olho, monstro. Ele tá no peido, né, velho? É, não, é peido mesmo. Não é brincadeira. Não é uma mecânica errada. É peido mesmo. Ele peido em círculo também, tá? Cuidado. Não, esse eu já vi, esse eu já vi. Então, você tem que tirar amarelo, é um peido em círculo. Esse aqui, ó. A direita embaixo, não fica na frente dele. A armadura pesada é bom. Vai ser uma armadura pesada, você já abriu hoje. Ah, é verdade. Estou sendo de espírito. Pega um pouquinho de gaugelinha. É bom. Vou pegar mais um aí. Sai, 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 sai. Tua boneca é uma maravilha, né, Dino? Ah, aqui... Eu quero esse treco aqui em cada skill, pessoal. Tá mó bom, velho. Tem a boneca muito boa aqui, né? Incomparável, eu acho. Não vou deixar de parada nele. Regressa, HP reverta. É, eu tô livre isso. Ó, tá aqui embaixo. Pulou e não veio. Pega o carro, né, Eric? Se você não quiser me pegar... Eu tô com a gata regresso, velho. Sai daqui. Não, eu tô de shield do sábado. Nossa! Azar, você pula lá no meio. Pula lá no meio. Pula lá no meio. Pula lá no meio. Vermelho, vermelho, vermelho. Tem um milhão de fichinha no banheiro, uai. E essa gente pegou um milhão de fichinha no banheiro. Pula até um milhão de fichinha no banheiro. Alguém quebrou o palhaço? Não sei, velho. Eu quebrei, eu quebrei, eu quebrei. Graças a Deus que eu só... Ignorei. Assim... Desce. Nossa! Não, agora eu lembrei de usar a cabeça. A gente tava esquecendo de usar isso. Não, eu tava tentando ver se eu conseguia... Tem ela. Tem ela. Cara forte. Não sei lá quem que é, não, velho. Ah, não, sabe? Passou, né? Passou, né? Passou, né? Só se olhar aqui, ó. Só se procurar, velho. Mas bate nele porque o palhacinho vai pular nele e vocês matam o palhaço aí, ferrado. O cara aqui tá muito forte. Minha cabeça aqui. Olha o gancho, olha o gancho, olha o gancho, olha o gancho. A lanceira é fraca. Tô tentando só não ficar com a gala com o gancho. Matar o palhaço, não esquece. Mata o palhaço e tem que falar coisa. Passei. Azul. Não tem não. Já morreu. Já matou o bicho. Usei nem a corinha aqui. Então aqui não usa nada, né, Jimmy? Vim não usa nada, né? Não, você vai ter que usar no showtime. Você tem que guardar pro showtime. Ih, virei palhaço. E aqui ela tem que poder errar o gancho. Deixa eu tirar tua gancho rápido. Ela tá lá no... Tô preso. Tá em máximo aquilo, né? O que é que fez agora, viu? Esquiva dos ganchos. Passei. É bom que dá tempo pra ver velho. Olha, já me agarrou. Porra, desgraça. Ai, eu morri, velho. Foi mal. Os dois aqui... Eu sou ruim nele, hein? Acho que eu ia quebrar os tags também, não? Não, os dois foram faggs, não velho? Ah, mas eu... Eu morro do lado de seguida, viu? Cagava, porra, rapidinho. Tchau. Eu tava com o gancho. Tchau, tchau. Espera, 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 espera. Espera. Vamos lá, mano. Tem alguém com ventilador muito alto, hein? O ventilador tacou o galinho, mas... O meu fone é ruim, dá pra ouvir, mas eu não sei. Ufa! E aí, voltei. Uma partida de trofeira. Bora. Não faz... Eu não tenho cargo aqui pro jogo. O trofeira. Observe, ele tá lá embaixo. Eu não sei. Mas ele tá lá. Eu sei. Mas dá pra ver só os fogos aqui, Que lugar horrível pra ver esse show. Camarote ruim, né? É, quem é camarote? As cadeiras estão aqui. Não dá pra ver lá? Não dá pra ver lá. As cortinas estão feitas. Não, mas nem filho está aberto. Não, mas esses caras aqui também são meio grandes. Não é o tamanho da cadeira, velho. São um pouco grandes também os caras que vão ver. Não é? Mano, a cor das cartas aqui fica muito estranha, velho. Dá uma olhada na minha tela aí. Lembra que elas são meio roxas, né, gente? Peraí, peraí. Mostra. Aqui é vermelho, aqui fica dourado, aqui é azul. Tem gol aqui dentro, ó. Nossa, zoado aí. Peraí, peraí. Aí junto, uma chama do seu pé do ouvido, um bagulho no chão, não dá pra ver muito nada. Mano, passei naquelas serras ali na última. Só Deus sabe como, porque o vento na cara. É, esse eu ouvi. Ah, que coisa. Ô, tempo, vamos descer ali, rapidinho. Oi? Isso aí tá. Tá. Ah, o cara fez parte, né? Oi? Vai ficar parada, amor? Vai ficar parada mesmo? É só você que tá aí sozinha? É porque você falou um trem, aí eu fui olhar no seu aí. Vamos, vamos! Corre, antes de que estamos tarde! Cremadura roxa, esse bagulho deixa ali embaixo, tá? E cravar ela. Pra quê? Você vai usar ela? É, depois. Tem que juntar o set. Com a alma na alfompensa. Ela é tudo ruim. Tudo ruim, né? Uhum. Eu vou destruir. Vou deixar de pensar as pedras. E a luna, nós. Vamos, pega as missões. Pronto. Pega as missões. Não fala com mim. Quem é você? Você está realmente procurando uma Delane para falar com você e o Phaeton? Não adianta, eu tô sem espaço no inventário. Não fala não. Tá cheio. Tá. E se não tem lugar pra guardar? O que você está procurando? D off-carte? Não sei se você montou, eu tava. E eu mando isso aí. Não votei não. Está sem parte. o que é isso? o que é isso? E aí é isso food a droga E aí 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 Oi E aí Ah A ciência E aí E aí E aí E aí Olha esses livros, a pedra vai quebrar depois? Hum, o lugar dá essas pedras. Se livros também, né? Tem que abrir eles depois. Tem uma coisa que você pode guardar também. O que? Aqui, ó. Não, essas pedras aí não, roxa não. Se você quebra, amor. Mas eu não vou fazer negócio com elas. Então, as que você precisar, você vai tentar. As outras você vai quebrar. Tem essas pedras aqui guardadas também. Você vai fazer esses aqui, você vai guardar. Você vai usar mais. Você pode colocar aqui. Pode. Você vai guardar. Esse aqui também. Então, esse aí você vai guardar. E esse aí você pode colocar com os personagens de palpa. Hum. Hum. Você vai ver que esse aqui vai atravessar a imagem depois para o alto. Hum. Isso você quebra, você não vai usar. Isso aqui também está quebrar, tá? Eu vou guardar desde direito aqui. Hum. Um monte pode quebrar. A vitalidade vai perder, ó. Peguei uma pedra fraca. Vou quebrar até o outro. Hum. Hum. O que você tem que olhar lá e abrir 20? Fazer liberar espaço. Hum. Hum. Olha, olha. Vamos ver. Eu vou quebrar esses hoje. Qual? Essas hoje. Menos a luva. Hum. Um saquinho ali seu também, que dava para quebrar. Essas hoje aqui, olha lá. Não, essas aqui eu pego, olha lá. Tier 2, olha. Tier 2, não. Quebrou? Quebrei não. Quer dizer, o quê? Quebrou as pedras? Quebrei só essa aqui, irmão. As principais você quebrou, então. Eu quebrei todas essas hoje. Aquelas lá que perdem vitalidade. Todas. As minhas nem uma grande. E você tirou do invertar? Não, as minhas perdem. Para que tu invertaram também, você tirou ou não tirou? Que tava aqui, tirou. É, quebrou todas. Menos a câmera. Menos essa aqui, ó. Ah, essa aqui também é ruim, perde coisa. Quebrou todas as minhas pernas. Não, não. Mas depois pode sair daqui. Pode ser. Não, não. Ele tá longe, ele tá longe. Ele tá longe. E aí E aí E aí a árvore mas já fizeram e tem outra vez do fogo aí vai lá e foi que acabou de falar só que você cedeu o que que é 960 de item não precisa da Quest e esse querido passado rola gente E aí E aí Você fez a missão, né, amor? Só. Só da casa e aqui. Você fez os treinagem, amor? Não. Não faz. Nossa, aqui é um de grande equipe agora. Quer dizer, sai daí, vai ali. Vai dar Gema, amor. Vou fazer. Pra cá logo de uma vez. Gema, vai dar um pra vai também, pra prazer. Depois, pra separar a gente, você foi aonde? Bom, aqui os itens que dá, nem sei o que é. Não, meu Deus, só perdeu. Mas aqui é o que faz três. É duas semanas só. É, é, qual que é, tá? Como que você faz aqui? Vai, 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 três. Coloca. Aí você vê o que é que o dinheiro é. Nível dois aqui, né? O que é um ex-sucedor? Aqui, olha lá, se não usasse... Usa... Usa... Esfusão de novo também. Isso é passando de leve, ó lá, tá vendo? Aí eu tenho os... Fazer com todas. Aí depois eu vou, acho que deu. É, se olha... Eu uso. É o nome dos skills aqui, ó. Foi só você deixar aqui, viu o nome dos skills? Oh meu, o que é isso? Vai ver qual que é hoje, né? O nome dela é Cargar. Aí aqui vai tá, vem cá pra você ver. O nome dessa é Gama de Mar, tá vendo? Gama de Mar, região. Eu confio, um membro da Avesta conhece um ex-sucedor aqui simplesmente para conversar. É, se você não usar, você é tudo esconde. Tá deportando pra isso. Vai agora aqui. Não, aí você tem que ver se você vai usar elas. As que você não tiver skill. Essas aqui não tem nenhum, não. Você não sabe? Não sei se é, não ganhei mais. Essas aqui eu já tinha. Você acabou de transformar numa nova. Ah, não é a mesma, não? Não, é três pedras. Como é que vai ser a mesma das três, uma? Ah, não tem problema. Tá. Vou clicar. Essas aí você usa, não usa? Não, não usa. Não usa. Então pode deixar ali. Essas aí você usa, só que você tem uma que... Essa aqui tá nível 2, a outra tá 3%, tá vendo? clica nela aqui. Essa aí usa? É. É, usa. Usa não. Não, não usa não. Pode tirar as duas, então. Peraí, tá não. Essa aqui é a build certa. É. Pode tirar as duas, então. Peraí, vou tirar ela. Não, não usa não. Não, não usa não. Não, não usa não. A mulher vai dar uma questinha. Não, é que é... Não, essa aqui é a melhor que eu pus agora. Essa aqui eu uso. Essa aqui é a pior. Eu vou tirar ela. Você tira ela. Tira ela. Não, não está no tanto direito. É. Eu não sei onde vai aparecer. Eu carrego. Ó, essa aqui não uso. Aí eu ponho aqui mesmo. E essa aqui por último. Ah, essa aqui eu uso. Pronto, deixei. Essas aí você pode afundir tudo de novo? Nossa. Aí eu ponho aqui, aqui e aqui. Ih, só tem... Essa aqui não dá não. É nível 1. Só nível 2, essa aqui. Afundir todas essas aqui. Quatro, olha. Dá pra afundir? Ah, olha. Essa aqui é boa, hein? 9%. Nú, olha aqui. Que diferença, cara. Essa aqui. Vou tirar ela. Tem 12, igual. Essa aqui é 13% só. Então, tira. Isso, aí sim. Tendendo a fazer. E a minha filha, ó. Pronto. Agora eu vou fazer a casa última ali, ó. Ah, eu vou dar até aqui já. Já fiz um muito lá. Então, não abriu os balcos, né? Ganhou. Não abriu, né? Porque é difícil pra ver os caras. 1482. 1510. Olha esse cara. No! Vambora, rápido. Só que tá pra trás. É, tá. Ixi. É, um morro que é da lá. Vai lá. É, um morro. Esse aqui é tudo morto. Eu não entendi a mecânica. Esse boss que eu não entendi a mecânica. É, é que ele tem tipo de botar cada um no campo, só que vai morrer. É, esse aqui também não entendi. Esse cara é fortão, por que você tá fazendo isso de ferro, né? É. Nem sei. O item que dá aqui é diferente. Meu Deus, o baú não abriu. Esses aqui, ó. Fala tudo pra abrir os de cima primeiro. Aí, ó. É, o meu pau. Hum, viu? Não, não há nada. Eu vou te derrubar. Nem. Vem aqui. Nem, eu nem deis, eu não morro. Nem, oh, Margaret, é forte, hein? Imagina você, né? pairing more. Cuidado aí. Ai, ai. Eu não tenho medo. Ai, ai. Ih, tô presa. Tem que seguir, para não debaixo Não pode ir com o Kostov, eu creio É a vida com o Bostov O Kostov? Como eu creio? Ai, tem que pegar Ai, tem que pegar Ai, tem que pegar o Kostov Pelo menos, puto Não tem que pegar Caramba, que não tem? virou em mim virou em mim mas eu saio lá no carro é e aí vai pegar vai pegar em mim a minha primeira eu vazei não pegou a questão não deixei que eu tenho que acertar não é aí tá vindo em mim até o cara de criança morreu cadê o F1 eu tô falando de vida passou eu eu não deu conta desse imagina o outro nosso Deus misericórdia então tá com vida vou ter que usar o D curar um cara ali o personagem deles ali é quando tá servido que eu queria ver não tem um monte de jogo já eu não sei e dá para mijar os x também esperar agora não tá doido para desperdiçar todo mundo cheio só não a espada aí gente vai ouvir o meu personagem não foi mais rápido que eu tenho que o laser aí ó tá vendo cada um no canto eu vou ficar em cima você vai ficar em baixo ele olê olê não E aí e pega três anos amarelos e desvias as vermelhas eu pego as amarelo e desvias vermelha eu preciso desviar das ordens vermelhas e pegar três óbvios amarelos E aí vai ficar com uma aura dourada usa ela para destruir as bolas que nascem aí vai ficar com uma aura dourada e não vai pegar três amarelo né aí vai ficar com essa aura dourada e vai usar para para poder as bolinhas que nascer e a nossa posição é tá vendo você ficar não só por cima você passa por cima é só pegar e ficar uma aula igual esse aqui em volta não é só não é só não pode deixar chegar no boss e aí depois que pega as três bolas amarelo aí você vai destruir as bolas vermelha e não deixa nem uma bola chegando bolsa e as bolas que nascem a vermelha vai desviar mas depois de pegar a aula amarela tem que pegar três amarela e ficar naquela posição ali ó eu olhei eu seria naquele aqui Nossa vai tá vamos atenção ficar no canto aqui pega três amarelos e das vermelhas quando ficar lá no canto lá no canto lá em cima você ficar nesse perigo embaixo aqui né e está no meio como assim aqui é errado eu não morro ai meu Deus e aí e eu acho que a câmera lenta e aí Pode usar o X ou não? Ainda não Pode usar o X Vai! Sai! Vai! Vai! Eu sei bem o meio, porque tem que encontrar o todo Onde? 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 o que eu tô aqui as costas o rebanho de novo agora essa mecânica vai para exposição pegas amarela uma duas peguei aí agora tem que destruir as outras que vai chegar nele e não pera aí vai tem que perder a vermelha tem que desviar né não não destruir agora aquela amarela Nossa que faltou você não fez não eu não fiz aí tava fazendo e eu fiz E aí e deu para entender sim eu entendi pegar as viadas amarela falei e não entendi você não pegou aí eu peguei eu pensei que eu tinha pegado eu peguei pegou não as amarela tá entendi com a hora em volta do tamanho pega três amarelo e pronto Ah então vamos de novo e aí você vai ficar a sua região destruir nas bolas vermelhas oi tá faltou o que eu peguei duas bolas então porque eu ouviu pegar não destrói se não pegar as bolas amarela só isso rola 3 e 4 a vermelha é três e falou três e não pegou tá bom já entendi e aí voce tá bom gostoso vou pegar a perda dela Você não pode fugir, que estética! Por aqui... Fiquei volto aqui. Absorveu, mano. Nossa, ele tá me acabando aqui. Aproveitei o baixo aqui. Ai, ai, ai... Ai, ai, ai... Ai, 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 ai... Ai, ai, ai... Ai, ai, ai... Aproveitei o suficiente. Aproveitei o seu pai... Ai eu... waaai! Se não dá no 9, ela.... Hã... Hã... é uma posição é uma posição ai não cruzes powerlice em crise use the golden energy if we absorve a nossa pegas amarela uma duas eu peguei só duas até agora é só dois não tô conseguindo pegar eu não peguei não peguei ah não vai de novo velho ai que bosta já era como é que ainda consegue andar você pegou ai você tá amarelo não tá não não peguei só duas vai ficar só um pouquinho amarelo tem que pegar três para ficar tudo amarelo em volta o que que você fez você tá querendo quitar já ó ai vamos né tá difícil então nós nunca vai passar não me passa com outra pessoa não vai chegar lá pra fazer vocês vai desistir não é porque eu coisa ele eu vejo pegado é um fato pegar uma a não mano aí eu mandou com o outro aí eu tenho que para não dou conta vai ficar aqui toda vida o cara não não quer mesmo não ainda vai te moto para seu pai né vai com os meninos né eu acho que eu só sei se você não pegar amor não dei conta não tem como não dei conta pronto para mim você tava amarela para mim você tinha pegado peguei duas igual a outra fiquei amarela também por isso que eu falei na outra que eu tinha pegado que eu fiquei amarelo eu vou ter que ver o vídeo vai ser olha que eu já fiz a primeira vez por isso eu falei que eu tinha pegado porque eu fiquei amarelo também eu não contou agora eu entendi eu contei eu peguei uma peguei duas aí não fui pegar a terceira as bolsas tudo sumiu mas demora um tempão assim pode aparecer no vídeo aí você olha então porque foi desse jeito eu não sei como é que vai fazer então não eu não entendo de novo não tem quando você não vai fazer nessa aqui o negócio pioré ah não lá dá uns item o raro você quer ir sozinho com os outros que apareci aí e eu vou aqui sozinho com os que aparecer aqui? Pode, a gente vai, se você quiser. Ué, não vou. Você quer ir? Não vai adiantar, ué. Não vai, você vai sozinho com os outros que tá aí. Que aparecer aí, você põe a primeira sozinha, aí vai aparecer o um, que é o C mais 10. Então você conversa e anda. Tá, você vai. De cavalo primeiro. Que aí eu coloco no meu outro também. Então anda de cavalo e vai fazendo a missão, pra ver a gente ficar parada. Não, tô te perguntando pra você ver o que eu tô fazendo. Quando você pergunta, você faz o negócio, isso. Não, não quero perguntar, quero dar atenção, ó. Olhar pra você e perguntar. Pra saber o que você quer. Não vai adiantar nada, você não vai pegar do mesmo jeito. Vai, vai adiantar, só que você não vai comigo, só isso, ué. Aí eu passo, você não. Aí dá roda. Vai não, ué. Você passa com outro turma e eu passo com outras pessoas. Pode pôr aí. E qual que é a diferença? Não tô entendendo, só não faço assim. Porque eu não vou agora, você vai agora, eu vou depois. Aí você vai agora, eu já passo de uma vez, se eu livre, depois eu passo sozinha. Eu não dava de encostar na bola assim, amarela? Tô conto, mas aí eu, tudo eu vou. Aí, pode pôr aí. O líder do outpost está dentro. Há havido um suficientes momentos. Quer tentar aqui, né? Não. Então não tem jeito de jogar o jogo, não, né? Não quero tentar de novo. Eu vou depois. Pode pôr aí. Não, hein. A gente ia jogar. Não, tu tá não. Você pôr aí? Não. Eu espero sair embora. Essa é a missão. Você enviou uma mensagem para o Jadarko? Os reenforcimentos estão no caminho. É só andar na bola, não tem segredo nenhum. Eu não entendo. A missão ficou até amarela aqui. Você só não bateu na bola, ficou andando depois. Eu peguei a bola. Fiquei um pouquinho amarela. Não é um pouquinho. Fica muito. A bola ficou toda amarela. Igual a primeira vez eu fiquei amarela. Por isso eu falei, peguei sim, peguei sim. Porque eu vi que tá amarela. Não, mãe, ela ia ter muito fácil pegar as bolas. Depois que eu entendi. Depois que eu entendi que tem que pegar três, que aí é o Viá, então... Ele falou, desde o início tem que pegar três. É, mas as bolas parece que é de tempo, hein. As bolas mesmo, né? Ah, é? Agora eu te falo, não tem que pegar a rata. Não tem que pegar o tempo do mundo, não. Mas é, então, aí, 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 eu sou, e depois você olha o vídeo aí. O que é que é pra fazer? Tudo bem. Você pode agora entrar no Phaeton. De cinco. De cinco. Abra o espaço. Abra o espaço. Fala. Como é ele? É isso? Também. Ele escolheu? Escolheu? Qual? Primeira. Acho que esse aqui pode abrir. Também pode abrir. Abriu. Não. Abriu. Só um. Meu veio tudo melhor. Tudo. Só que o senhor não veio. Não veio só um melhor. Não. Dois. Não veio que essa setinha não? Aqui? Pra cima? Dei dois. Que a setinha é pra cima. Dei dois sete pra cima. O brinco e o negócio. Pera aí. Todos são muito melhor. Entendeu? Qual que é? Qual que é esse? Qual que é esse? O meu é tudo melhor? Não. Só dois que veio. Tudo melhor. O brinco e o negócio. Mas você tá tudo dourado? Olha lá. Aventário. Só esse que veio bom e esse aqui ó. Esses dois. Já tá tudo dourado por isso. Já não tô. Perdi um tanto tipo. Vou perder dele. Bora. A gente pegou esse aqui também ó. Essas pedras douradas. Dá mais vida. Você tem que ir lá. Deixa eu ver. Ai mano. Não vai. Eu peguei não. É que você vai abrir uma cacheta então. Eu abri só uma cacheta. Que as três lá ó. Uma bosta longeão velho. Eu abri só uma cacheta. Eu abri só uma cacheta. Tem que abrir as outras pra ver. Mas às vezes vem coisa melhor. Essas gemas não podem ficar trocando de skill igual antes. Ah não. Isso é foda. Ah é. Tem isso também né. Que aí fica só mais skill. Aí tem que fazer gema da outra skill. Nossa. Que trabalho. E a gema vai até level 9. Ah não. Melhor skill pra caralho. É. Aí tem. Aí é foda. Depois da troca de. Eu devia. Escolher uma skill preferida. E deixar. Ahn. 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 a gente o x eu tô tomando isso de novo lá eu tô tentando morrer quase enchendo de um outro ele também é um outro ele também peguei ele é invencível man você tá quase morrendo bicho ele é a outra arma tá subindo E aí? Ah, parece que... Gatinho. Ah, não tem direito. Ah, não tem direito. Ah, não tem direito. Ah, não tem direito. Não é isso aqui. E aí E aí E aí Coraco é um bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah vai se eu voltar muito tal E aí 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 Ah E aí É Notes E aí E aí Microsoft Ah Ai, vaca, afuera do mapa Esse cara tá rodando Tomando Ai, meu Deus Vou baixar a arma Invencível Ah, azar Ele corre Matar essa arma eu resisto Matar ela eu não Deixar de ser invencível Vai morrer Eu Morreu Tô presa Tô presa Procurando Ai Tenta que me bate ela Ó, o meu descrito Pra garantir Tá bom, tem que usher Mas já agora Ah, não, vem esse bicho de novo, mano, vai lá, vem, vem. Mano, esse bicho tá muito caro. A árvore pequena? É, você fica invencível, tem que matar esse bicho. Ah, e agora? Eita, cadê o bicho? Ah, gente, duas vezes, duas vezes. Ainda bem que eu tô com esse escudo, tomei nada e já deu. Não, só não, caiu. Caiu. Caiu, já levanta. Caiu, dê. eu dei nas costas e na verdade esses tem que cair e não dá dano, ele não cai, é tipo um golpe dele a 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 não morre né eu tô quase enchendo de novo já tá 10 minutos aqui é oi 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 a mochim da mãe e daqui eu tenho mais agora não pode morrer mais é uma vez boa batendo errado amor tá bem mole é imensível e se eu posso é não vai morrer aqui o filme já dá para a galera eu tô batendo aqui batendo aqui é bom o santo ela longe caiu E aí já levantou a palavra eu tenho que eu uso meu melhor que o teu arquiteto de espelho vai lá me levando E aí E aí E aí Ah. Ah. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. Meu Deus. 15 minutos para matar um bicho. Você tem noção disso? Nossa. Cadê? Cadê? Uhum. A gente tem muito item para abrir. Tenho. Tá, estou na primeira caixeta. Aqui a primeira caixeta. Abre. Olha isso daqui. Domínio. Muito ruim. Abre. Você socha ali, já que eu vou nos pequenos do horário. É. e aqui é a briga cachete aqui né isso aqui é para abrir lá debaixo aqui é o que eu falei para você olhar lá e abrir que você não abriu isso aí as caixinhas para abrir eu te falei a primeira aí eu ia abrir aquela hora mas começou o trem é de bloco eu acho que entender de bloco o problema não faz inglês a foto um deve botar para ficar trecho e você é porção você é porção agora não o que mais sei que eu vou abrir daqui a pouco para o zoom grave agora isso aqui isso aqui é porção livro e aí e aí e se assim mesmo para o resto da água quebrar utilizar pedra e aí 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 hoje e aí e aí e aí e aí e aí e aí a gente sabe se foi um pequeno pois pere aí e aí e aí e aí O que é isso? Eu acho que temos que contactar a nossa casa por ajuda O que é isso? O que é isso? Não, não Por favor, encontre ele O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem alguém online Volteira Ah, não Tem que ir Mauro então É Ela que estava aqui no negócio Vou descer lá para baixo Ah, é que está jogando junto, né Leto O que é isso? 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 Você pode sair daqui É isso? É É É É O que é isso? e aí aqui eu vou bater nela você pegar a minha escala e eu tô com dois anos e aí caiu e não consegui atrás dela vai segurar morreu sim eu vou ter muito você anda aqui eu não tinha não acho que eu não sabia que o chão eu não sei se eu não posso ficar pegando um pressivo não dá não há não ter se ainda bem fazer ela de novo pegar essa noite Não tem esquiva, é isso aqui mesmo? O que? O chefe? Ah, oh, eu me sinto muito melhor agora. Ai! Eu não me lembro, é isso aqui. e se vai pular, no ele pegou, sai, sai, sai e se vai pular, sai, 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 sai vai vai embaixo dele Fia, tem grandão na tela Pua de essa sai, ai deu tempo, deu pra cair antes de jogar o trem Vem, vou tentar esperar você Tchau, acabei Tchau 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 É muito bom O preto na amarela Tudo bem que não pegou, era só isso Era só matar os bichos Aí ganhei o trem Acho que vai dar para nós Deu pra mim Você deu? Não Tá ficando em pau depois Deu? Deu VF5 agora É Ok Vem Vamos Vamos Não vai ter Tão comissão assim Fica a hora não Ah mas pronto! O que é bicho? Ta chaninho? Tá lá! Tô de raiva desses bichos, como deixa a gente pegar o trem? ó ai cego ali um ele mata mata outra aqui ó claro e eu morrer e essa em baixo eu quero que esse personagem branco em volta para você enxergar melhor branco volta aquele que eu falava e ficava branco ou não preciso tipo assim ó tá vendo aqui só quando você lutar ele vai ficar assim foi pode eu não lembro daqui é que a gente vai ver E aí 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 tá vendo a casa você vai aonde ajuste a gente vem em jogo a gente combate mesmo o contorno combate e aplica o cara quando você não tá 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 normal a massa eu gostei o melhor saber onde é que você tá no mistura com os bichos quando a deline é corrupção, eu perco todos os sentos e perco um demônio a gente tá nem fazendo uma perra não é só andar com uma pincel eu acho que não vai achar não tá achando não 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 e sozinha viu e sozinho Deus eu não tomei remédio hoje vou tomar outro que eu sou louco e vai tomar outro amor é só deixa eu te pego e pode ir e eu te espero né mas já que você não quer e isso não dá para competir não é que o meu personagem mata mais rápido que o seu é o seu de combate pode é eu te suporte se eu tivesse na build do DPS e pô ela depois aqui eu apanho tá vendo você viu eu eu fazendo jogando o poder e apanhando por isso que eu perco muito vida às vezes eu ia te mostrar isso mas eu não tinha certeza se era isso e aí e aí eu nem pensei ó não e aí 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 você é meio dos assassinos não e aí e aí aí e aí eu eu pulei pode ir não faz ela tá olhando seu aí chamou eu olá o credo aí vai acordar aí no meio o site é a cidade não é cidade Zyka, nosso guest está acordando não, certo, é abre esse baú, deixa eu ver, pode abrir Tá, não, eu tô abrindo. Esse aqui? Tá, não. Esse aí? Eu vou perguntar de novo. Você tem alguma coisa a ver com os caos? Tá, tá. Conserta ali na bigorna. Já tá. Eu nem preciso isso aqui. Por que sair desse lugar? Vai pra cidade agora, né? A gente chegou. Aí dá pra nós upar. O personagem. Os itens. Spine é daqui não. Tem que sair desse trem aqui, ó. Ali ó, ali ó. Oh my God. Não, na frente. a gente tá com a gente E aí E aí e essa é a cidade o baú aqui ó e eu posso guardar eu não quero fazer fazer eu tenho um monte de pedra level um aqui ó também foi eu não coloquei fora todos E aí eu vou apertar eu falei na hora agora lá em cima aqui o personagem tá vendo esse cristal, azema vamos lá eu vou fundir azema aqui antes aqui ó, posso fundir se eu perder a gente aqui não pode eu só tenho uma vai nessas pedras laranjas aí, qualquer boi faz que você ou quebrar os librinhos que eu te falei os verdes lá, os verdes com o grave que você tem, abriu o site não olhou eu olhei esse aqui que eu quero especialização especialista o que você faz ele aumenta o dano daquele de lá desse aqui ó aumenta a eficácia dele e também normal especialista o trem verde o dele o 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